O que é isso? Aplausos 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 Obrigado. 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 Nós vamos para vocês. Obrigado. 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 Aplausos 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 Aplausos! Boa! 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 Obrigado. 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 Jovem do Jovem! Sãonebrando! O Jovem do Jovem! Jovem do Jovem! Jovem do Jovem! Boa! 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 Agora vai chamar a ponta. A posição é a opção, lá em baixo. Lá em baixo, a opção. Vamos lá, para trás, eu vou. Deixa a porta, eu vou. Boa! 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 Obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? Aplausos Aplausos M induction Aplausos Aplausos Pe iedereen Aplausos 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 Boa noite! E aí, oi! Gol! Boa dia! Boa dia! Vai! Beleza! Agora, oi! Beleza! Boa dia! Gol! Acabou! Beleza! 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 Oleza! Beleza! Beleza! Bicen! What?! Aplausos 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 Pusack PoHey Tim 2, 2... Nossa! Vamos a ajudar, vamos a ajudar! E aqui vem! Vamos! Vamos! Mestre! 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 Agora! Mestre! Mestre! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL ANDA! 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Aplausos 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 Al elektro Aplausos Aplausos K过aaaa K GSA Aplausos Aplausos Olá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. Aplausos. 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 Aplausos 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 Obrigado.